Música Fala aí galera da Omega dos Games Beleza com vocês aqui a gente tá falando do Rafael E hoje galera trazendo aí mais um vídeo aqui pra vocês Finalmente chegou 2014, então vamos aí de modo carreira como jogador no FIFA 14 É o primeiro modo carreira como jogador no FIFA 14 Então vamos lá, recapitulando no último episódio, no quinto episódio Tivemos a final da Copa do Brasil, vencemos, o Santos conquistou o título Meu primeiro título, por sinal, aqui no modo carreira E por 5x1 no placar agregado contra o Atlético Mineiro, contra o Galo Ok? Bom, no vídeo de hoje galera, eu vou estar mostrando aqui as duas últimas partidas Do Campeonato Brasileiro desta temporada Temporada de 2014 Olha só galera, vou mostrar aqui pra vocês a classificação Dá uma olhada O primeiro lugar é o Atlético Mineiro, ele tem 77 pontos Segundo lugar, Cruzeiro, 73 Santos em terceiro, empatado ali com Corinthians com 71 pontos Bom, faltam duas partidas para o término do campeonato Então, nós ainda temos chances de tirar o título do Atlético Mineiro Para isso, precisamos torcer muito para o Atlético perder os dois jogos que lhe restam Que vai ser contra o Flamengo e contra o Coritiba E também torcer para o Cruzeiro perder Ou seja, a gente precisa vencer as duas partidas Para ter chance ainda de conquistar o título E torcer para que Cruzeiro e Atlético Mineiro percam as duas partidas Ou Cruzeiro pelo menos uma partida Beleza, vamos dar uma olhada aqui galera Vai ser dois jogos, dois jogos que eu vou mostrar no vídeo de hoje Eu não sei se eu vou jogar outra partida Outra partida vai ser contra o Vasco Mas certeza é que eu vou jogar essa partida aqui Contra a Ponte... a Ponte Preta não Contra a Portuguesa, perdão Vamos lá então Vamos lá então, cadê? Tá aqui... Playmatch, beleza E tá aqui... Santos e Portuguesa vai ser em casa Então a gente tem o dever de conseguir a vitória para cima Para cima da Lusa Outro time de São Paulo também E vamos lá cara A gente vai jogar ali com Valéry, João Pedro, Patito Rodrigues ali na frente Tem o Arouca também Vamos chutar aqui para o gol Eu não consegui esse treinamento cara É meio difícil Não sei, tipo... Eu nunca chutei nessa câmera assim... Direitinho cara Chutei meio estranho, tá vendo? Chutar bem no cantinho lá Uh... quase Vamos tentar mais uma vez aqui Lá no canto esquer... Nossa... Ele é ruim de esquerda, o Rafael né? Vamos tentar bater no canto direito... quase Vamos tentar essa vez aqui Então agora a gente tá de direita Ah... quase Vamos tentar essa última vez Até... Nossa... falou Depois dessa... Vamos para a partida Santos e Portuguesa Ainda dá, hein? Ainda dá Vamos àquele grito lá do Atlético Mineiro Eu acredito, né galera? Eu acredito no título do Santos aqui no Campeonato Brasileiro Se eu conseguir o título Se o Santos conseguir o título Vai ser uma coisa muito épica Mas temos que ressaltar também Porque a gente tá perto de conseguir uma vaga pra Libertadores aqui Libertadores genérica do FIFA Porque o FIFA não tem a licença igual o PES tem Mas... Mas... Ir pro Libertadores aqui O Campeonato da América Seria uma boa coisa Tá aí passando Os jogadores entrando no gramado Tá aí o Patito Rodrigues Patito Rodrigues É um bom jogador do nosso time ali pelo meio O Arouca E o camisa número 5 ali da Portuguesa Vão... Estão tirando ali o cara, o coroa E vamos aí pra partida Olha só a classificação passando no detalhe pra vocês E a nossa... A nossa escalação aí nos titulares e as reservas Mostrando o João Pedro como destaque da partida Vamos lá Rolou a pelota aqui na Vila Belmiro O nosso estádio Temos tudo pra fazer um belo jogo E quem sabe ainda sonhar com um título Que tá muito difícil Quase 0% de chance Mas... Matematicamente ainda temos chance Cruzamento Para o toque de cabeça A bola sobrou na trave No rebote A bola bateu na trave Olha o bug ele de novo de 10 Eu tô com 10 de nota Que legal Daqui a pouco some aquele bug ali Que eu acho que não tem como você ficar com 10 de nota Quando eu for abaixar ou diminuir minha nota Vai aparecer ali Seria legal né Se eu terminasse a partida com 10 de nota Rafael aqui marcando Luiz Ricardo Luiz Ricardo Costurou pelo meio Tocou na frente Olha só Chegou Yuri Mamute Vai bater pro gol Chega Zaga E agora a minha nota já caiu pra 6 Que beleza né De 10 caiu pra 6 Olha só o passe aqui no meio Rafael Já descolou o lançamento A bola não chegou E a torcida canta aqui no estádio Vamos lá Oi Yuri Belo Passe na frente Olha só Pra corrida Na esquerda Tem na área O toque Cruzamento na área A bola não chegou Uma boa iniciativa ali Do cara que foi pela esquerda Deve ter sido o Valery Que é o cara mais adiantado do nosso time A não ser eu né É o meio campo mais adiantado do time É o Valery Então Provavelmente deve ter sido ele Que chegou Ali pela esquerda Tentando um ataque Lá vinha o Magal Sidney Magal E veio pela direita A bola sobrou ali pela esquerda Tem que tomar cuidado Com o cruzamento da Lusa Cruzamento pra área Nos pés aqui Do Aroca Olha o passe na frente Nossa Eu fiz agora Coisa horrível né Vamos lá Rafael Escapou pela direita Olha só No meio Belo passe na frente Pode sair o gol Bateu Pra fora Pra fora Perdeu o gol O Patito Eu acho Que Jogada horrível Do Patito Perdeu um gol Depois de um Belo lançamento Aqui de Rafael Cara Ia ser Um gol Já pra deixar Tranquilizado Na partida de hoje Cruzamento Olha só Pra frente Ele chegou Antes O goleiro Gladson Olha só A torcida da portuguesa Lá em cima Também incentivando O time Rafael Recebeu Tentou cortar Pro meio Não conseguiu A Zaga Tirou de bike Tirou de bicicleta Bola sobrou no meio Vamos lá Vamos tomar cuidado 1x0 Tá bom Já garante A vitória Aqui não tem saldo De gols Por enquanto Só temos que torcer Pro Atlético Mineiro Perder para o Flamengo Nesta rodada E depois Para o Coritiba Olha só Henrique Belo passe Pra Bruno Henrique Se eu cheirar E a bola Foi para a lateral Bola para a portuguesa Que tá amarrando o jogo Aqui Tá amarrando o jogo Enquanto a gente precisa Da vitória A portuguesa Não quer saber De facilitar Bola sobrou Assim Olha só Pra direita Vamos pedir bola Em profundidade Rafael No meio Dos dois zagueiros Bola Para Gladson Gladson Dá Um balão Pra frente Olha só Bumba meu boi A bola sobrou Pela esquerda Com o Rafael Tá impedido Não tava não Esse é o bandeirinha Não tava não Ah tá É Rafael Perdeu ali a chance Já se não tivesse Se adiantado tanto Poderia ter saído Gol naquela jogada Mas só dá Mas só dá Santos até Portuguesa teve seu momento Agora não tá impedido não Rafael Vai puxar pro meio Tentou Puxar pro meio Rafael é muito lento Nessa jogada Quando eu receber Eu vou tentar Ir pra linha de fundo Tentar o cruzamento Porque Quando eu tava jogando Offline aqui galera Eu dei bastante assistência Eu tô Tô ficando craque Na assistência Curzamento pra área E a bola passou Por todo mundo E a bola Sobrou com a zaga Do Santos Vamos sair Tranquilão aqui Despachou O nosso goleiro Vladimir A bola sobrou Ele pela direita E veio Pra portuguesa Pela esquerda Tem que tomar cuidado Até eu voltei aqui Pra marcar Também vou dar um carrinho Só pra zoar Bem Rafael voltou Pelo menos pra marcar Voltou e ajudou Em alguma coisa E bola pra portuguesa Rafael E retomou a bola Rafael Vamos tentar o toque O toque Rafael Pediu na frente Recebeu Não Recebeu O passe foi muito fraco Ali Do Valeri Que É meu companheiro Praticamente Ali no ataque Porque Os outros jogadores Eles ficam muito recuados Bola pro Santos É lateral É pressão total Do Peixe Em busca De um milagre Acho que esse poderia ser O nome Do nosso Do nosso filme Em busca De um milagre É o Santos Correndo atrás Do campeonato brasileiro Nestas duas Últimas rodadas Rafael Recebeu Não era Passe do cara Da portuguesa Eu achei que tinham Me dado passe Olha só Rafael Recebeu Fintou Rafael Bateu Pra fora Pra fora Olha só Bela jogada Do Rafael A bola chutada Pro gol Pela Pela sua perna Direita A bola fez curva Pra fora E olha só Tá ficando dramática A partida Já hein Vamos chegando Ao final Do primeiro tempo 0x0 Rafael Pediu na frente Recebeu Rafael Vai brigar Com o zagueiro Brigou Tentou ali Ganhar Na dividida Não conseguiu Então sai jogando A zaga da portuguesa E o juiz Gosta de apitar O final Do primeiro tempo Ali no meio do campo E ele apitou Santo 0x0 Portuguesa 0x0 Não tivemos Muitas chances Olha só A bela defesa Do Gladson Depois do chute Na trave Do João Pedro Tem o Valéry Que desperdiçou Aquela chance Inacreditável Mais um inacreditável Futebol clube E aí o chute Do Rafael Nos acréscimos Já do primeiro tempo Chutando A brazuca Pra fora E o Atlético Mineiro Tá ganhando O Flamengo 2x1 O Santos Tá dando Adeus A possibilidade Do título Brasileiro De 2014 Chegamos bem perto Entrou Cicinho Entrou Rafael Galhardo Talvez o Treinador Claudinei Oliveira Percebeu que Nós precisamos De mais velocidade No ataque E colocou Esses dois jogadores Os dois laterais Parece E olha só O Rafael Vem pra marcar Ele quer jogo Fizeram falta nele Ele levou vantagem Rafael Deitou Belo Passa pela esquerda Recebeu na frente João Pedro Entrou na área Gladson E a bola Sobrou no meio Tira Bobeou duas vezes O João Pedro Bobeou mesmo Bobeou legal Cara Ele teve Duas chances De marcar E não conseguiu Chutar a bola Pro gol Perde Perde mais uma chance Mais uma chance O Peixe Já tivemos Várias chances E tá difícil Olha só O Rafael veio pra roubar a bola Ele quer roubar a bola Ele não consegue Vamos lá Marcar Olha A portuguesa tá aberta Aqui pelo lado direito Se roubar a pelota aí É meio gol Rouba gente Rouba essa bola Tem três indo atrás da bola Aqui Pelo passe Rafael Tentou passe no meio Belo lance Belo lance Que pode acontecer Rafael Recebeu no meio Protegeu Bateu pro gol Bateu na trave E a bola sobrou Vai fazer E bateu pro gol Gol É do Santos Arouca Olha o chute de Rafael A bola explodiu na trave Sobrou pela esquerda Cruzou pra Arouca Arouca colocou Dentro da rede E a torcida canta De alegria É isso aí Um pro Santos Zero pra portuguesa Finalmente o gol saiu Depois de muita pressão O drama Desse campeonato brasileiro Precisando de derrota Do Atlético Mineiro Precisando da ajuda Do Flamengo Tentou passe a fé Ou não conseguiu Precisando de muito Da ajuda do Flamengo Virar o jogo Lá no Independência O estádio do Atlético Mineiro Eu diria até que O Atlético Mineiro Tá se vingando Aqui do Santos Já que Eles perderam A Copa do Brasil Para nós E foi uma sacolada Por sinal Foi 5x1 No placar agregado 3x1 No jogo de ida 2x0 No gol de volta Com direito A gol de Rafael E lá vem Ele mesmo Rafael Puxou pro meio Agora deu certo Rafael Entrou na grande área Bateu pro gol Pra fora Mais um chute Perigoso Do atacante do peixe Olha só Invadiu a área Bateu pro gol Se ele tivesse batido No outro canto Talvez teria saído Algo melhor Mas ele bateu ali No canto fechado Do goleiro Pra tentar surpreendê-lo E o Corinthians Faz 3x0 no Goiás O Corinthians Tá na nossa cola Também Então Qualquer vacilo O Corinthians Pode passar Na nossa frente E ficar com a terceira Colocação Por enquanto Olha só A bola Sobrou ali no meio Vamos lá Bela bola Pela direita Olha só O ataque do Santos Funcionando Tem na área Cruzamento Ninguém Ninguém ali Pelo meio da área Ih Perdeu ainda Rafael Recebeu Rafael recebeu Tentou a skill ali Pelo meio Rafael Passou no meio De dois Vai bater pro gol O prensado O chute dele Tá jogando bem Até o Rafael E foi falta pra quem Foi falta pra portuguesa Cartão amarelo Para o Pedro Castro E o Yuri saiu Vamos ver agora Como que vai se comportar A portuguesa No final desse jogo Porque Já fez todas as substituições Rafael Saiu na cara do gol Bateu Defendeu O goleiro A bola vai entrando Tira a zaga Rafael perdeu A chance De novo Rafael Tem que melhorar A pontaria Mas recebeu Pelo lado direito Tentou entrar na área De qualquer jeito Tira a portuguesa A portuguesa Não quer perder Aqui na Vila Belmiro Tá tirando De qualquer jeito As bolas lá de trás Olha só O passe no meio Rafael recebeu Nas costas da zaga Saiu O goleiro Gladson É Meus amigos É Emoção total No final do Brasileirão 2014 Final do Brasileirão 2014 Por enquanto Santos Tá se classificando Aí Pra Copa Pra Copa Libertadores Da América Fique X Aqui Da Do FIFA E lá vem Português Ali pelo lado direito Tira a zaga do Santos Tomar cuidado Um gol também Da portuguesa Pode estragar Todos os nossos planos Passe lá no meio Bola Rafael aqui Tentou escurar de cabeça Conseguiu Pra Pedro Castro Tentou Passe ali na frente Rafael tentou pedir Não deu certo E Rafael se machucou Rafael se machucou Levou as mãos ali Ao joelho A canela Será que é cãibra? Bom Rafael tá machucado Talvez o treinador tire Não, não tirou Vou jogar no sacrifício Nesses últimos Dez minutos O passe no meio Olha só A bola sobrou Pra portuguesa Mais uma vez Tomar cuidado Com esse contra-ataque E o São Paulo Faz 2x1 No Bahia São Paulo aí Vencendo o Bahia E nada de informações Do jogo do Atlético Mineiro Nada de informações Do jogo do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Pode Pode ser O novo Campeão Brasileiro De 2014 O novo não Mas o campeão Brasileiro de 2014 A bola Tirada Mas com falta E René Júnior Levou o cartão Amarelo Pra bagagem 89 minutos Recebendo um convite Ali Para jogar Mas não dá agora Não dá agora Fica aqui no meio Da área Cruzamento Para Vamos tirar Tira Rafael Rafael está dando Um slag Slag nervoso Não sei o que está acontecendo Mas está aí 90 minutos Santos vai fazendo A parte dele No primeira partida Antes da última Olha só Rafael Belo passo pela direita Jogando no sacrifício Lateral para o Santos Tentou receber Tentou receber o Rafael Brigou pela bola Conseguiu Tentou o carrinho Por trás Não deu certo E mais um lateral Para o Peixe Vai terminar a partida Vamos ver Se a gente Vai ter chance Ou não De disputar O título Do Brasileiro 2014 Na última rodada Terminou a partida Aqui em Santos 1x0 Gol de Arouca Vamos ver O que se procedeu Na partida Com o Atlético Mineiro Bom Não dá para ver Aqui eu acho A gente vai ter que Esperar Esperar aqui O Esperar O final do jogo Vamos ver Atlético Mineiro E Flamengo O Atlético Mineiro Venceu 3x1 Venceu O Flamengo Atlético Mineiro Já é o Vencedor Do Campeonato Brasileiro De 2014 Com uma rodada De antecedência Se não me engano O Cruzeiro Também não tem como Alcançar O O glorioso O glorioso Atlético Mineiro Vamos dar uma olhada Aqui Vamos dar uma espiadinha No Na tabela Do campeonato Vamos dar uma olhada E provavelmente Também eu não vou jogar A última partida Contra o Vasco Eu estou fora Da partida Contra o Vasco Vamos dar uma olhada Aqui Como ficou Então A tabela Olha só 80 pontos O Atlético Mineiro 76 o Cruzeiro 74 o Santos Junto com o Corinthians E o São Paulo Com 73 Então Somos o melhor Paulista Do campeonato brasileiro Porém Corinthians E São Paulo Ainda pode nos passar Então Vamos assistir A partida Final do campeonato Santos E Vasco Vamos ver Vasco que vem aí De duas vitórias Contra a Ponte Preta E contra o Vitória E jogando Fora de casa Vamos ver O Vasco já fez 1x0 O Santos Empatou Com o João Pedro O primeiro gol do Vasco Foi com o Bernardo Vamos ver Vamos ver se a gente ganha Ou não O Corinthians já fez 2x0 Então enquanto isso Ele está nos passando O São Paulo Está perdendo Então ele não está Conseguindo nos passar E o Santos faz 2x1 Gol de Caio Aos 73 minutos Por enquanto Ficamos Então Com a terceira Colocação Aqui do campeonato Vamos ver O Cruzeiro Eu não vi ali O resultado do Cruzeiro Dependendo do resultado Do Cruzeiro Ficamos com a segunda Colocação Não O Cruzeiro Conseguiu vencer Ficou com 79 pontos E Olha só Olha a surpresa O Atlético Mineiro Perdeu É isso aí O Atlético Mineiro Perdeu Para o Coritiba Foi isso mesmo Vamos dar uma olhada Ali É 1x0 Para o Coritiba Então Se tiver Se o Flamengo Tivesse Ganhado Do Do Atlético Mineiro Na rodada Anterior Talvez Possamos Talvez Poderíamos ter Vencido O campeonato É lógico O Cruzeiro Também Precisaria Ter Perdido Bom Então é isso aí Galera Infelizmente Ficamos com a Terceira Colocação Aqui Do campeonato Brasileiro Não deu Não deu Para Pelo menos Chegar perto Do título Ficamos A 3 pontos De ser Os campeões Brasileiros Aqui De 2014 Bom Mas o ano Se fechou Com muito bem Porque Vencemos A Copa do Brasil Bom Enfim Então é isso aí Galera Valeu por terem Conferido O vídeo De hoje Espero que tenham gostado De verdade Se gostou Deixe o seu like Deixe o seu favorito Ok Não se esqueça Também de Se inscrever No canal Se gostou Do vídeo De hoje Não se esqueça Também de visitar A PSN Games DF A loja parceira Do canal Que vende jogos Para Playstation 3 Em um dia digital Lá você irá encontrar Ótimos preços De lançamentos Para Playstation 3 E também Uma loja 100% confiável Com os games 100% originais Beleza? Lá os jogos Não passam De 60 reais Pelo menos A maioria Ok Então o link Da loja Vai estar Na descrição Assim como O link Para o Facebook Do canal E também O Twitter Do canal Então é só Dar uma seguida E dar uma curtida Na Omega dos Games Beleza? O cara Tá louco Ali Para 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 jogar Comigo E eu vou ter Que sair Porque eu vou jogar Bola de verdade Beleza galera Então é isso aí Obrigado mesmo Valeu Não esqueça Do like Não esqueça do favorito Se inscreva no canal É só clicar em inscrever-se Para estar inscrito Na Omega dos Games Assim você vai Poder acompanhar Todos os vídeos Do canal Beleza galera Então é isso aí Valeu Até a próxima E um abraço